Este é o novo centro de formação profissional do SENAC em Teresina. Projeto arrojado, arquitetura moderna, com amplos espaços pedagógicos, laboratórios, tudo planejado para as melhores condições do ensino técnico. Capacidade para atender 8 mil alunos por ano, em três turnos. A inauguração contou com presenças de dirigentes do SENAC e do presidente da FEComércio, Valdeci Cavalcante. A diretora regional do SENAC, Elaine Dias, explicou o funcionamento da nova unidade de formação profissional. É um centro onde funciona, a maioria dos laboratórios são de informática, equipados com o que há de mais moderno no mercado, inclusive a nível de SENAC Brasil, mas nós temos alguns outros laboratórios, que é o laboratório de técnico em radiologia, laboratório de intérprete em Libras, que é o único do estado e o único do SENAC. Nós fomos pioneiros nessa implantação, agora já estamos sendo copiados por outros estados, onde funciona também o nosso centro de educação à distância, e onde a gente tem também o laboratório de produção de vídeo e de fotografia e o laboratório de óptica, que hoje as pessoas já vão poder se qualificar aqui no SENAC Piauí sem precisar ir para outros estados. O novo investimento do SENAC Teresina homenageou empresários do comércio, Jorge Tomás Tágera, pelo pioneirismo no ensino de informática, e Severino Ramos Brasil, o nome do prédio. Eu me sinto lisonjeado. Na verdade, para mim, foi uma surpresa muito grande. Quando o doutor Valdeci me visita e me trata o assunto, eu perguntei para ele, doutor, o que é que eu preciso fazer? Ele disse, você não faça mais nada, já fez. Então, eu estou aqui realmente muito gratificado, muito honrado com essa homenage. O doutor Jorge gostava muito do SENAC. O SENAC, para ele, vamos dizer assim, era mais um filho, era mais um filho que ele tinha, e ele procurou trazer muita coisa para cá. Eu me lembro que ele chegou a ser vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio, no Rio de Janeiro, e todo mês ele estava lá. E eu morava lá e ia com eles para algumas reuniões. E muita coisa ele conseguiu trazer para cá naquela época. Inclusive, essa computação eletrônica que você está vendo aqui, que o Piauí foi um dos pioneiros no Brasil. Então, foi uma surpresa. O Valdeci realmente é um gentleman, porque realmente eu não esperava isso. Eu não esperava estar aqui hoje representando o doutor Jorge Tomás Tájera, que infelizmente faleceu há dois anos atrás, mas que ainda continua vivo no coração de todos nós. E é isso que eu tenho a agradecer ao Valdeci e ao SENAC, principalmente. Para o empresário Valdeci Cavalcante, o Centro de Formação Profissional Severino Brasil inicia uma nova era no ensino técnico piauiense. Esse Centro de Formação Profissional, ele é um ícone nacional dentro do Sistema S. Basta te dizer, Elivaldo, que na linguagem nacional para surdos e múdicos, que a gente chama de Libra, ele é o pioneiro no Brasil. Nós vamos proporcionar isso para os surdos-mudos, para que eles façam os cursos do SENAC normalmente, como se fossem pessoas com todos os talentos, com todos os sentidos. Nós estamos aqui com 25 ambientes pedagógicos. Nesta unidade já vai funcionar, além dos cursos técnicos, também cursos de graduação e de pós-graduação em informática. Nós temos o curso de eletrônica, onde você monta, desmonta computador, inclusive recupera a placa de computador que foi destruída ou queimada, se faz a recuperação dessas placas aqui hoje no SENAC do Piauí. Então, são laboratórios futuristas que vão trazer muita contribuição para o Estado do Piauí. O SENAC do Piauí é exemplo, e sempre foi, na inovação de cursos novos, de tecnologia e de qualidade nos seus prédios, nas suas salas de aula e inovação em seus cursos. O presidente, Valdeci Cavalcante, também justifica as homenagens. Nós temos essa preocupação de homenagear os heróis do comércio, os guerreiros do comércio. O doutor Jorge Tajra é um símbolo da família Tajra, que é uma família que simboliza o comércio no Estado do Piauí. Então, essa grande contribuição da família Tajra também está aqui no SENAC, através do doutor Jorge Tajra, que foi o pioneiro em informática no Estado do Piauí. Estamos aqui também homenageando o seu Severino Brasil. Grande empresário, conhecido pelas suas lojas da Varejão, TocToc. Um homem que veio da roça, da dificuldade, e que venceu na vida, e que emprega mais de 300 pessoas, ele emprega diretamente. E é um grande entusiasta da formação profissional. Todos os empregados do seu Severino Brasil, das suas empresas, já participam de cursos do SENAC. Isso é um entusiasmo muito grande, e a gente tem que homenagear essas pessoas que estão ainda vivas, para ter a felicidade de ver reconhecido o seu trabalho.